Pelas cidades, não é difícil encontrar cães e gatos ali em situação de rua, não é verdade? Para esses bichinhos entregues à sorte, às vezes aparece alguém que oferece comida e até mesmo um lar. Nesse sentido, tem surgido algumas ONGs formadas por pessoas que se dedicam muito à causa animal. Lá em Belo Jardim, os protetores de animais estão enfrentando dificuldades nesse momento de pandemia. Então a Priscila Martins vai contar pra gente o que é que está acontecendo. Priscila. Boa tarde mais uma vez, Almir. Boa tarde a todo mundo. Se você está chegando agora, bem-vindo. Pois é. Imagina a situação dos protetores de animais, né? Eles que sempre têm muitos animais, acabam recolhendo os animais que sofrem pelas ruas e dão todo o apoio, né? Comida, remédio, cuidam desses animais. Melhor ainda, quando acham um doador, alguém que consegue pegar esse animalzinho, né? E levar pra casa, pra dar todo o apoio, oferecer um lar, uma família. Eles, as ONGs de Belo Jardim, estão enfrentando dificuldades nesse momento de pandemia. Porque desde que começou tudo isso, aí eles deixaram de receber a ajuda das pessoas. As pessoas meio que esqueceram, né? De poder estar levando lá a sua doação. Ou mesmo aparecendo pra perguntar se pode levar um animalzinho desse pra casa. Isso tá deixando as pessoas, os protetores, muito preocupados. A gente preparou uma reportagem contando um pouco dessa história, mostrando um pouco desse cenário. E olha, vale a pena você conferir agora e se sensibilizar. Pra poder ajudar quem tá precisando, né? São os nossos amiguinhos, os cachorros, os gatos. Confere aí. Eles estão por todos os lugares. Não é difícil encontrar cachorros e gatos abandonados pelas ruas. A salvação pra esses bichinhos é quando alguém se sensibiliza e leva eles pra casa. Foi o que aconteceu com essas cadelinhas aí. Elas viviam nas ruas de Belo Jardim. Até que foram encontradas pela Catarina, que decidiu adotá-las. Todos os meus animais são resgatados. E eu sinto isso, como é lindo o amor que eles têm por a gente. Porque sabem que a gente salvou eles de uma situação precária. E agora tem um lá, tem amor, tem carinho. Então a gente recebe tudo isso em dobro, porque eles amam incondicionalmente. Três ONGs de Belo Jardim estão lotadas de animais. Além de estarem passando por muitas dificuldades para manter os serviços de tratamento, elas estão precisando de pessoas que queiram adotar. São as ONGs, Amor Animal, Anjos de Rua e Laica Vitai. Atualmente nós estamos com aproximadamente 20 animais no nosso abrigo de passagem e também em lar temporário. Nós não temos nenhum abrigo próprio da ONG, temos apenas um espaço que foi emprestado. Não temos condições de abrigar mais animais que essa quantidade. Além disso, nós estamos com uma dívida de mais de 8 mil reais, devido a tantos tratamentos que já foram realizados nesses e em outros animais que já passaram por nossos cuidados. Nós estamos com mais de 40 animais sob nossas responsabilidades. E nós precisamos muito da ajuda de vocês. A gente não tem nenhum recurso, a gente depende exclusivamente da ajuda de vocês. A gente não tem a ajuda dos órgãos públicos. Hoje está muito difícil manter os animais com essas restrições que nós estamos vivendo. Está difícil para todos e nós bem entendemos. Precisamos da solidariedade de vocês para que continuemos o trabalho. Os animais, eles só querem viver, eles têm direito à vida. E nós podemos ajudar, nós podemos ajudar. Então ajudem, doem como puder. Precisamos, além disso, além do material de limpeza, higiene, que são de uso diário para a higienização dos animais e do nosso abrigo. As ONGs de Belo Jardim estão precisando de ajuda. São mais de 100 animais disponíveis para adoção que nesse momento da pandemia estão sendo esquecidos pela população. A companhia animal comprovadamente já faz muito bem ao ser humano. E nesse tempo de distanciamento social, pode valer muito a pena a companhia do bichinho. Eu fico brincando que Pepita, que é a minha cachorrinha mais velha, ela passa o dia todo do meu lado. Eu trabalho em casa, sempre trabalhei. E ela sempre passa o dia todinho do meu lado, dormindo. Então, assim, é uma companhia 24 horas mesmo. Todo momento que você precisar, ele vai estar ali disponível para lhe ajudar. E não tem coisa mais gratificante do que isso. Tanto cachorro como gato também. Eu tenho tanto cães como gatos e eu acho os dois maravilhosos. A companhia do animal é mesmo muito gratificante. Só reforçando, para você que assistiu essa reportagem, você viu aí que novamente eu estava sem utilizar a máscara nesta reportagem. Eu quero explicar que eu gravei essa reportagem outro dia. A gente começou a utilizar a máscara também na frente da câmera, nas nossas passagens, que é o momento que eu estou na frente da câmera para falar com você a partir de hoje. Essa reportagem foi gravada num outro dia e por isso eu estava sem utilizar a máscara. Mas voltando a falar sobre a doação, sobre a ajuda, a gente está vendo que na pandemia muita gente está sendo solidário com o outro, ajudando, né? A gente tem mostrado muitas cestas básicas, jantar, almoço, sendo entregue para as pessoas. E agora a gente vem pedir também ajuda, né? Claro, ouvindo essas histórias aí dessas três ONGs de Belo Jardim, pedir ajuda para os animais, né? Afinal de contas, são amigos dos homens, né? Aqueles que são companhias agradáveis. A gente também já mostrou em reportagens aqui o quanto que um animalzinho ajuda a passar por esse momento difícil que a gente está enfrentando. Então, essas ONGs aí, pessoal, elas inclusive estão com muitas dívidas. Porque para manter os animais que estão nas ONGs, eles precisam de remédios, de trato veterinário. E aí, apesar dos descontos que eles conseguem, fica aí com certa dívida, né? Dívida também para poder comprar a comida desses animais. Então, de repente, você que está assistindo aí agora, você se sensibilizou com essa reportagem, você acha que você pode ajudar as ONGs de Belo Jardim. Então, fica aí o recado. A gente também procurou, entrou em contato com a Prefeitura de Belo Jardim para falar sobre essa situação. E a Secretaria de Governo e Articulação Política disse que em relação aos animais em situação de rua, a Prefeitura, em parceria com o Lions Club de Belo Jardim, vai entregar um posto veterinário, que está pronto para dar assistência a esses animais. E que esse posto ainda não foi entregue devido a essa pandemia do novo coronavírus. Mas quando acontecer o retorno das atividades normais, o posto estará disponível para a população. Sobre as doações, quem puder ajudar a essas ONGs, pode fazer uma busca nas redes sociais para localizar cada uma delas e aí fazer a sua parte, fazer a sua doação, ajudar esses animaizinhos aí, né? Almeida. Muito bem, está vendo só todas as dicas, todas as informações aí, tudo bem direitinho com a Priscila Martins ao vivo aqui no AB1.